De olho na preservação ambiental e também na saúde do produtor, os defensivos biológicos têm ganhado espaço na hora de plantar. Só no último ano, o uso de agrotóxicos biológicos cresceu 75% no país. Bom para o produtor e também para o consumidor. José Ibaldi planta hortaliças desde 1994. Primeiro, usou pesticidas, mas há 12 anos, cultiva produtos orgânicos livres de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Hoje, ele usa os chamados defensivos biológicos, como fungos e vespas. Eu já não estava lá muito interessado em usar venenos, aquilo não estava me fazendo bem. Hoje existem no mercado mais de 1.500 marcas de agrotóxicos. 72 delas são defensivos biológicos. Não fazem mal nem para a saúde e nem para o meio ambiente. A meta do governo é de que até 2015, eles representem pelo menos 10% do que é comercializado. Só no último ano, o mercado de defensivos biológicos cresceu 75%. Para aumentar a oferta, o registro de novos produtos é uma prioridade. A permissão de venda pode ser pedida tanto pelas fábricas de produtos biológicos, quanto por agricultores, que fazem o defensivo a partir de extratos vegetais. A ideia é manter a qualidade da produção e garantir a sustentabilidade. Então podem ser extratos vegetais, podem ter outra origem, uma origem mais simples. Não por isso tem menos padrão de qualidade. Para incentivar o mercado, foi permitido tirar das embalagens o selo da caveira, que identifica substâncias perigosas. Para este gerente de loja de produtos agropecuários, as vendas podem ser ainda maiores. A procura por produtos biológicos e orgânicos ainda é pequena e a gente tem incentivado muito os produtores para poder cada vez mais utilizar esses produtos que são mais saudáveis para o ser humano. E com o aumento do uso de defensivos biológicos, quem ganha são os consumidores. Eu acho mais saudável, né? É mais gostoso também, quando a gente prepara e fica mais cheiroso, gostoso, sabe? Eu tenho também dois netinhos que eu gosto que eles comam coisas boas, né? Sem agrotóx, né? Futuramente, devia ser tudo sem agrotóx, não era não?